Eles vêm com tudo, com a sua bomba, Nelson Rubens! Bombásticas! Cadê Nelson? Ó o Nelson, agora sim. Ok, ok, bomba! Globo cancela, perde o emprego, tira o lipa! Eita! Por essa eu vou ser não esperada. O cantor mascarado, que vai ter agora um reality, que a Ivete Sangalo vai comandar, apresentar a partir do dia 10 de agosto na Globo, vai ter um júri, quatro personagens, quatro personalidades no júri. O tiro lipa, indicado pela Ivete Sangalo, Flávia, foi cortado. Por conta das polêmicas? É, ele fez aquela polêmica toda, defendendo o DJ Ives, falando que o DJ que agrediu a mulher teria que ter uma outra chance. Depois ele defendeu também a história do pastor, que é amigo do Wesley Safadão. Resultado, acabou o meu tempo, tchau! Acabou o tempo! Meu Deus, um beijo, um beijo, um beijo! Pelo menos a gente sabe quem é, né?